Está começando mais um Chunk Inovação em Foco e no episódio de hoje vamos falar sobre sistemas FMS, como deixar sua fábrica mais produtiva e para isso estamos recebendo o nosso amigo Rodrigo Manzano. O Rodrigo ele trabalha 26 anos em fabricantes de máquinas de usinagem com experiência em departamentos de engenharia de produto, aplicações, vendas, pós-vendas, gestão de pessoas, até cansei de falar toda a experiência do Manzano aqui. Ele é técnico em mecatrônica, graduado em engenharia mecânica com MBA em gestão estratégica e economia de negócios pela FGV. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, acho que hoje a gente vai ter um bate-papo bastante descontraído aí sobre sistemas FMS e passo a palavra para você aí, se apresenta, fala um pouquinho da Liber também, eu acho que vale a pena a gente estar tocando nesse assunto no nosso podcast de hoje, muito obrigado mais uma vez. Perfeito, Mayron, primeiramente muito obrigado a você e toda a equipe da Shunk por fazer esse convite para que eu possa estar aqui hoje falando sobre um tema tão importante que é a necessidade da gente aumentar o nível de automação dentro das indústrias do Brasil. Então falando um pouquinho aqui primeiramente, falando um pouco sobre a Liber, a Liber é uma empresa não tão simples de explicar o que que ela é, é uma empresa que até antes de começar o processo para a contratação, para começar a trabalhar na Liber, eu sabia muito pouco sobre ela, mas assim que eu comecei a me informar e entender sobre a empresa, eu acabei pegando todo um carinho pela empresa. Primeiramente, é uma empresa fundada em 1949, logo após a Segunda Guerra Mundial, o doutor Hans Liber, que é o fundador da empresa, ele nessa época ele era engenheiro civil, então ele trabalhava com obras, com construções e ele no período ali pós-guerra ele se viu numa necessidade de ajudar na reconstrução do país novamente, da Alemanha. Então ele começou a desenvolver os próprios equipamentos que ele iria usar nas obras. Então, por esse motivo, a Liber é hoje uma empresa com vários equipamentos para a parte de construção, então, pá carregadeira, escavadeira, guindastes, aqueles guindastes de grua, né? Então assim, uma boa parte dos produtos vem da parte de construção. Mas é uma empresa que tem um portfólio extremamente diversificado, são 13 divisões diferentes. Então, dentro de todas as divisões ali, você tem empresas que fazem peças para avião, empresas que fazem ar-condicionado de avião, ar-condicionado de trem, rede de hotéis, né? E uma dessas divisões que começou meio que junto ali um pouquinho depois, em 1949, é a divisão que hoje sou responsável aqui no Brasil, na América do Sul, que é a parte de tecnologia para corte de engrenagem e sistemas de automação. E o motivo pelo qual essa divisão foi iniciada no passado, é que praticamente todo o guindaste, todo equipamento de construção que você vê, ele tem ali uma coroa de giro, né? Um sistema engrenado. Então ele viu essa necessidade de fabricar as suas próprias máquinas para gerar as engrenagens que ele precisava, né? E aí depois, com o tempo da maturidade da indústria e tudo mais, veio também a divisão de automação que faz parte aí até hoje. Muito bom. E assim, o que é legal de saber é a Liber como a Schunker são empresas fundadas pós Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente vê essa resiliência do alemão em estar saindo de uma situação totalmente adversa e criando uma empresa com alta tecnologia, como a Liber, como a Schunker, como muitas outras também surgiram nesse período. E eu acho isso fantástico e a gente realmente vê a importância disso daí dentro da história do mundo, da indústria do mundo, né? E uma coisa interessante, é recente, né? Estamos falando de 1949, então tem aí 70 e poucos anos de empresa e é interessante ver o que foi construído, né? Falando um pouquinho só de números, né? Além das divisões que eu expliquei agora e tal, mas é uma empresa com faturamento de 12 bilhões de euros, quase 50 mil funcionários, acho que o ano passado chegou a passar um pouquinho já de 50 mil funcionários, né? Mais de 40 plantas produtivas ao redor do mundo. Então assim, é uma coisa realmente muito pujante para ter sido tudo construído em um... Pouco mais de 70 anos. Pouco mais de 70 anos, então é super interessante. Muito bom. Bom, a gente veio aqui para falar sobre sistemas FMS, mas eu acho que antes da gente iniciar do sistema FMS, eu acho que vale uma pergunta muito legal para você, Manzano. Para você, o que significa produtividade? Produtividade. Bom, para mim produtividade é você conseguir passar a maior parte do tempo fazendo coisas que realmente agregam valor no final do produto. Então, se a gente for trazer produtividade para o nosso mundo, o mundo do cavaco, para o mundo da usinagem, na minha opinião produtividade é o tempo em que você está realmente tirando o cavaco da máquina. Então, aquele tempo que a máquina está aberta com o operador fazendo, colocando uma peça nova ou trocando uma ferramenta, isso não é produtivo, isso daí é um tempo morto que a gente chama, né? Produtividade realmente é quando você olha para a máquina, ó, está saindo o cavaco. Então, ela realmente, a máquina está fazendo aquilo porque ela foi paga para fazer. Eu não sei se você concorda comigo em relação a isso, mas eu acho que o conceito de produtividade muitas vezes ele não está claro para todas as empresas, né? Sim. Porque eu ainda vejo empresas que calculam a sua produtividade, mas descartam os tempos de períodos que não há turno de trabalho. Que na minha visão é um conceito um pouco errôneo, né? Porque a máquina está parada, ela não está criando um produto final, não está tirando o cavaco, como a gente próprio sempre está falando. Então, quando você analisa a eficiência final do processo, teoricamente ele pode até falar que ele é produtivo quando a máquina está rodando. Mas ele não está sendo 100% eficiente, porque ele não está realmente produzindo em 24 horas, 7 dias por semana, e é o que eu vejo. E aí entra a minha segunda pergunta. Você acha que toda empresa que ela é produtiva, ela é eficiente ou não? Qual que é a sua visão sobre isso daí? É uma pergunta meio complicada da gente falar, porque o conceito de eficiência já entra em outro segmento, né? Mas qual que é a sua visão sobre isso, Almanzano? A sua pergunta, ela é muito boa e realmente coloca a gente para pensar. Eu enxergo que existe sim uma relação muito grande entre eficiência e produtividade. Mas ainda assim, eu acredito que existem situações em que você pode estar, eventualmente, dependendo do que você está considerando como os dados para eficiência, aquilo ainda assim não estar produtivo. Então, dependendo de tudo aquilo que a pessoa que está fazendo análise realmente enxerga como o que é realmente produtivo, ela pode estar achando que ela está sendo super eficiente, mas não está sendo produtivo. É, eu acho que essa pergunta, ela foi meio de propósito para a gente tocar no assunto. É, também. Mas ela, para a gente tocar no assunto muito interessante, porque muitas vezes a gente vê no mercado máquinas de altíssima tecnologia que tem capacidade de remoção de material, quando a gente fala de usinagem, extremamente altas e as pessoas trabalhando, eventualmente, com dados de corte extremamente conservadores, porque a pessoa se preocupa em estar... quanto que a máquina realmente pode remover de material. Às vezes ela olha também o custo, poxa, mas eu vou comprar uma ferramenta mais eficiente e aí o meu custo vai ser mais alto. Então, assim, eu vejo que, essa é a visão do Myron, tá? Eventualmente você pode ter uma empresa produtiva tirando o Cavaco 24 barra 7, mas ela não é eficiente, porque ela não consegue efetivamente estar tirando 100% do que aquele equipamento pode oferecer. Então, eu acho que o ideal seria eu ter um processo muito produtivo e extremamente eficiente, mas isso depende não somente daquela máquina. E aí eu acho que esse liga um gancho porque a gente vai falar sobre FMS, que é o quê? De nada adianta eu ter um sistema FMS se o meu conjunto completo, ele não oferece esse resultado total de produtividade e eficiência. Você concorda um pouco com essa alegação? O que você acha? Eu concordo, eu acho interessante o que você está dizendo e, assim, eu esqueci um pouquinho de falar um pouco anteriormente, mas eu trabalho desde 97 dentro da indústria de máquina de usinagem. Então, assim, já passei por área de engenharia, de vendas, de aplicação e etc. E algumas vezes o cliente pergunta para a gente, você vai lá visitar o cliente e tal, e ele está com o seu catálogo e ele está com o catálogo de uma outra máquina, de algum concorrente do lado, e aí ele fala escuta, é a sua máquina contra essa daqui, essa máquina aqui é tão boa quanto a sua. E eu sempre digo que não existe a máquina ruim, existe uma máquina que eventualmente está no processo errado. Então, pegando um gancho com o que você disse agora há pouco, né? Pô, a máquina está tirando o cavaco 24 horas por dia, mas com quais parâmetros de corte? Ela realmente está, estamos exigindo a maior potência dela para que ela seja o mais produtiva possível? E é aí que entram, às vezes, as diferenças entre máquina, né? Às vezes você tem uma operação super leve que você não precisa de uma máquina extremamente robusta, mas às vezes você tem uma operação que é mais de desbaste, etc., você vai ter que exigir todo o potencial de torque e de potência daquela máquina, e aí vai faltar a máquina, é aí que entra aquela história de, pô, tem a máquina boa, a máquina ruim, tem uma máquina que está na aplicação errada. Exatamente. E aí faz a ligação com o que você está dizendo também sobre ser produtivo, né? Parece estar sendo produtivo, mas não está, porque está lá lambendo a peça, não está tirando quase nada de cavaco, né? Então é, esse tipo de coisa realmente acontece muito. É a mesma coisa quando a gente fala de setup, né? Acho que ela tem toda essa linha aí de, para melhoria de setups de processo, e muitas vezes a gente está, o cliente ele está preocupado em mudar a ferramenta que vai dar para ele ali alguns segundos de usinagem, e aí ele abre a porta, demora cinco minutos para trocar uma peça, né? Então o que, você começa a analisar. Aí que entra o FMS, né? Exatamente. Então a gente tem que começar a analisar também, quando a gente fala de produtividade, tem que estar claro, e a ideia realmente desse podcast, a gente traz esses insights, para fazer o nosso público pensar um pouquinho fora da caixa, se realmente o que está sendo feito durante o processo produtivo, realmente está trazendo aquele resultado esperado lá no final da linha, né? Exato. De nada adianta você ter um robô e o robô está parado. De nada adianta você ter uma Ferrari se você está precisando rodar com a Ferrari numa pista de terra. Então cada equipamento, ele vai ter a sua eficiência, sua produtividade baseada em cima do que ele é bom de fazer. Exato. De nada adianta você ter uma máquina de micro usinagem e você querer tirar altas emoções de cavaco. E de nada adianta você ter uma máquina de alta emoção de cavaco se o que você precisa é realmente uma micro usinagem. Então tem tudo isso que acho que vale a pena a gente também falar. E aí eu entro numa pergunta importante, que é o FMS. Antes de mais nada, eu acho que para o nosso público que não conhece, o que é o FMS, Manzano? Legal. Vamos lá. O FMS, ele é nada mais nada menos do que, para tentar ilustrar um pouco para quem está nos ouvindo, ele é nada mais nada menos do que uma grande prateleira com vários pallets. Em cada pallet existem peças fixadas já na posição correta que ela tem que entrar para a máquina para ser usinada. Então, o que o FMS faz? Ele é nada mais nada menos que um armazém de peças já prontas e fixadas para poder ser usinada. Então, você usa do seu turno de trabalho das oito até as cinco horas da tarde, onde você tem alguns preparadores, eles estão fixando essas peças ali. E aí, ao mesmo tempo que esse pessoal está fixando essas peças, você tem três, quatro, cinco, seis máquinas em linha, trabalhando e tirando o cavaco o tempo inteiro. E eles estão fixando as peças que vão entrar na máquina durante esse turno, e mais as peças que vão entrar na máquina no segundo e terceiro turno. Em alguns casos, a gente tem até o que a gente chama, o cliente às vezes fala para nós, olha, eu quero que você desenvolva um FMS que me dê um lights out, que seria chão de fábrica sem luz nenhuma no escuro, que dê um lights out de setenta e duas horas, porque aí ele está pensando no quê? Ele está pensando em você ter, você deixar tudo ali sexta-feira, cinco horas da tarde, e quando você chega na segunda-feira, sete, oito horas da manhã, essa máquina trabalhou esse tempo todo, sem ter nenhum operador ali fazendo nenhuma intervenção na máquina. E esse é o grande agregador do FMS. Por quê? Porque quando você tem uma máquina que ela não tem automação, cai muito naquilo que você comentou agora há pouco. Você paga muito caro numa máquina, de altíssima tecnologia, só que ela trabalha quanto? Um turno, dois turnos por dia. Você entendeu? E além de um ou dois turnos por dia, como ela não tem nenhuma automação, acontece muito de você ver uma máquina dessa que vale milhões de reais, com a porta aberta, parada, porque o operador está lá fixando peça. Então a gente até comenta, às vezes, que fala, se você botar alguém do lado da máquina, ficar lá a semana inteira calculando, do tempo que você tem um operador no pé da máquina, quantos por cento desse tempo a máquina realmente está tirando o cavaco, o número médio que você vai achar no Brasil é 50%. Tem alguns colegas meus que falam que é até menos, mas o pessoal fala em 50%. Desculpa te interromper, tem um dado da BinFair, que a produtividade média das ferramentarias no Brasil é abaixo de 30%. Então, exatamente. É que a gente fala de uma forma geral, a gente às vezes considera também, como a gente está falando, alto volume ou baixo volume. E a ideia do FMS é exatamente para o baixo volume. Então, a ideia do FMS é pequenos lotes e uma grande variedade de peças. E aí a gente coloca, geralmente, nesse sexto, a ferramentaria e também o Aerospace. O do Aerospace é um pouquinho melhor do que o da ferramentaria, de uma forma geral, apesar dos dois casos serem bem parecidos no dia a dia. Mas aí o que acontece? Você tem lá oito horas de trabalho no turno, vezes 50% a máquina trabalhou quatro horas. Se ele tiver dois turnos, a máquina trabalhou oito horas, literalmente tirando o cavaco. Quando você joga isso para um sistema FMS, você vai considerar 24 horas e você vai considerar que você consegue chegar até 90% de produtividade naquele sistema. Então, nós estamos falando aí facilmente de chegar em 21 horas de trabalho por dia. Então, nós estamos falando de oito horas versus 21 horas. Por isso que, geralmente, quando a gente joga no gráfico, e nem coloquei ainda o sábado e domingo. Só botei para rodar 24 horas por dia. Depois ainda entra na comparação dois turnos, um turno ou dois turnos, sem automação versus o turno com automação, você vai colocar aquilo para rodar, inclusive no final de semana. Então, a gente mostra gráficos ali que você consegue enxergar que você faz quase vezes três. Então, se uma máquina por ano tem condições de trabalhar lá três mil horas por ano, a mesma máquina automatizada, ela chega em torno de oito mil, oito mil e poucas horas. Uau. Então, esse tipo de coisa realmente é diferencial. É o que realmente bomba a sua produção. Não, é muito interessante. Isso daí abre um leque gigantesco de possibilidades dentro da indústria. Porque, por exemplo, ao invés da pessoa ter cinco, dez, quinze máquinas ali, ele pode ter menor quantidade de máquinas trabalhando com ela 100% praticamente de produtividade. com o sistema FMS. Você tem a economia, primeiro, de espaço, que hoje em dia é caro, o espaço físico. E, segundo, você tem um processo muito mais confiável. Porque imagina o seguinte, se a cada hora que você está fazendo uma troca de uma peça, você tem que zerar aquela peça, você tem que acertar parâmetros e tudo mais, é onde você tem justamente essa dificuldade e é onde você também perde a produtividade. O que a gente vinha falando aqui. Mas você acha que a indústria nacional está preparada para esse sistema? Qual é a sua visão quando a gente fala de FMS propriamente dito? Tá. Eu acho que existem casos de casos. E você tem níveis de maturidade diferentes dentro da nossa indústria, inclusive no mesmo segmento. Tá bom? Então, na minha opinião, dentro do segmento de aerospace, eu acredito que os fabricantes de peças do aeroespacial, eles hoje, muitos deles, alguns já possuem sistema FMS, e muitos dos que não possuem, já têm um alto grau de maturidade. Porque eles já trabalharam muito, eles já trabalharam muito dentro da engenharia deles. Sabe aquele negócio de você padronizar operações? Ó, eu vou fazer um desbaste com essa máquina, no alumínio e tal, pô, então eu vou começar com uma fresa de 80 para dar o desbastão, depois eu vou entrar com uma de 60, com tais parâmetros de corte, etc. E aí ele vai diminuindo tudo aquilo até que você chega no acabamento. Isso é uma coisa que, no aerospace, a gente percebe que o pessoal já padronizou muito mais dentro da fábrica. E isso é uma coisa super importante para quem vai trabalhar com FMS. Porque a forma de programar, de fazer a programação CNC dessas peças vai ter que mudar. Ela vai ter que seguir uma linha mais padronizada, de ferramental, porque quem vai fazer essas peças, o programador, ele vai ter que pensar em ter ferramentas gêmeas no magazine. Isso já muda a forma de comprar a máquina, a forma de comprar o centro de zinagem. Você entra em várias ferramentarias hoje do Brasil, o pessoal ainda acredita que um centro de zinagem com 20 ferramentas no magazine é suficiente. Isso não é suficiente, gente. Isso é suficiente. É. Há muito tempo atrás. Exatamente. Isso daí, assim, tem empresas que compram máquinas de 3, 4 milhões de reais e que tem um magazine de 20 ferramentas. Você precisa ter hoje, para pensar numa máquina rodando 24 horas por dia, no segmento de modos e matrizes e tudo mais, você precisa ter no mínimo umas 80, 90 ferramentas para começar, para você poder ter ferramenta gêmea. Tem que ter ferramenta gêmea, tem que ter sistema de medição de ferramenta laser, você precisa ter apalpador, super importante. Com certeza. Então, assim, são todas coisas que não pode não ter nesse tipo de equipamento, né? Porta automática, etc. Outra coisa super importante, refrigeração interna, pelo centro da ferramenta. O cara está lá fazendo o molde, ele vai ter que fazer os furos de refrigeração e tudo mais. Como é que ele vai fazer aquela furação com 20 e poucos bar? E aí o pessoal sempre fala, pô, mas eu não preciso furar isso aqui na mesma velocidade que o cara faz o furo num bloco de motor de lubrificação, né? Não, tudo bem, realmente, talvez você não precise, mas o que você precisa? Você precisa ter a segurança de que você não vai ter uma ferramenta dessa quebrada no sábado 10 horas da noite. Exatamente. Porque você vai trabalhar 24 horas. Exatamente. Então, tudo isso tem que entrar junto, né? Por isso que eu falo, quando você me pergunta, ah, as empresas estão preparadas? Muitas estão hoje em dia e eu diria que tem muitas empresas hoje no Brasil que estão perdendo dinheiro por não estar utilizando disso daí, porque quando você... Elas estão preparadas, mas elas não investiram na tecnologia. Não investiram na tecnologia, tem que mudar um pouco a cultura de trabalho por causa da padronização de ferramentas, que a gente falou, tem que ter ferramenta, cone, tem que ser tudo de alta qualidade, você não pode, você não vai mais poder ter problema de ferramenta que está desbalanceada, né? Então, assim, tudo isso tem que entrar junto. Por isso que eu falo, existe sim uma mudança de cultura, né? Mas eu acho que hoje, muitas empresas no Brasil já estão preparadas para isso e vão ter que entrar nisso, porque quando você olha, quando você olha um dólar, um euro, a cinco reais, e você enxerga que 50% dos moldes, você que me deu esse dado agora há pouco, 50% dos moldes ainda vem importado, aí você fala assim, pô, peraí, meu, pessoal lá fora, seja na China, ou seja até na Europa, com o dólar a cinco, eles conseguem ser competitivos aqui dentro ainda? Por quê? Porque esse pessoal está rodando com a máquina 24 horas por dia, porque esse pessoal tem todo esse aparato de tecnologia. É, e antigamente a gente competia com o vizinho aqui, né? Exato. Hoje em dia a gente compete com o mundo, então o mundo todo tem essa, se lá fora tem essa produtividade, a gente tem que acompanhar isso, senão as empresas, elas não vão perdurar por muito tempo, né? Se eles não se tornarem mais produtivos e conseguirem com isso reduzir seus custos, porque se você é produtivo, você reduz o seu custo de produção. E você é mais competitivo no mercado que a gente tem hoje, né? E me diz uma coisa, você falou um ponto muito importante, né? A máquina, ela precisa ter essa preparação para receber o FMS, mas a minha pergunta é, é possível você adequar o FMS num processo que o cliente já tem as máquinas instaladas hoje? Como é que funciona isso, Amazano? Legal. É uma boa pergunta também, e isso é uma coisa que a gente percebe muitos clientes dando uma tropeçada nesse quesito, tá? Quando eu faço as palestras sobre a FMS, às vezes eu faço até uma provocação para eles, né? Que o empresário brasileiro, ele fala que, pô, a tecnologia no Brasil é muito cara, a gente paga uma taxa de juros muito alta, tem os impostos e etc e tal, isso tudo torna a tecnologia para entrar muito difícil. E é interessante que uma pergunta que eu faço, eu falo, escuta, quem aqui, né, na palestra, já comprou uma máquina na feira? Chegou lá e comprou a máquina na feira? Aí sempre tem o pessoal que levanta a mesa e tal. E eu não tenho nada contra o pessoal comprar a máquina na feira. O único porém que eu coloco é o seguinte, às vezes você tem uma máquina, você passou dois, três anos ali, juntando dinheiro para conseguir comprar a sua máquina nova, que vai ser a sua máquina com mais tecnologia que você tem ali dentro. Vai ser aquela que mais vai tirar cavaco e tudo mais. E aí, no momento final, na hora da compra, ao invés de você sentar com calma, reunir a sua engenharia e falar, gente, o que a gente realmente precisa nessa máquina? De repente, até hoje, você não tem o dinheiro para colocá-la na automação. Mas o que eu preciso comprar nesta máquina hoje para que daqui a dois ou três anos eu coloque ela numa automação? E isso passa a batida. Porque ele vai na feira e ele compra a máquina que está na feira. E às vezes a máquina que está na feira, ela foi colocada ali, ela vem importada da Alemanha e etc. E ela foi colocada ali com até alguns opcionais, até com alguns opcionais a menos, que é exatamente para chegar na feira com preço atrativo. E às vezes você vai deixar de comprar opcionais que são super importantes. Por exemplo, interface de comunicação para fazer troca de sinal com robô. a tal da refrigeração da alta pressão de 80 bar. Esse é um opcional na máquina que custa caríssimo. A maioria traz 100 para reduzir o custo até na importação e etc. O que mais? Você precisa ter sistema de medição de ferramenta laser, tem que ter apalpador. Isso são coisas já um pouco mais comuns. Mas assim, esses quatro são coisas extremamente importantes. A porta automática, são alguns itens que são extremamente importantes que tenha na máquina. e que a pessoa que está comprando, pensando em automatizar no futuro, a máquina tem que ter isso. Caso, ah, outra coisa. A máquina tem que ter um sistema para você acoplar e desacoplar paletes, seja por hidráulico ou seja por pneumático. Também é super importante. Essa é uma das coisas que inviabiliza a maioria das automações com a FMS quando você quer usar uma máquina que já tem lá. Que a máquina foi comprada sem um sistema de troca de paletes, e aí você tem que, quem tem essa máquina, tem que voltar para o fabricante de máquina e falar, escuta, eu preciso colocar isso aqui agora para acoplar e desacoplar paletes. Meu, aquilo é quase uma reforma na máquina. Tem que trocar um monte de coisa na máquina. Uma série de coisas que custam caro e que às vezes inviabiliza de colocar aquela máquina na automação. Então, assim, são coisas que são importantes e que a máquina tem que ter. A máquina tendo tudo isso que eu comentei agora, para nós, como o Liber, um dos nossos diferenciais é independente da marca da máquina, independente do comando CNC que essa máquina tem, o trabalho da Liber é o quê? É pegar aquela máquina que já tem esses acessórios e conseguir integrar na automação. Então, para nós, você pode ter quatro máquinas, cada uma de um fabricante diferente, cada uma com um comando CNC diferente. É claro que isso vai demandar um trabalho um pouco maior de engenharia para fazer toda essa interligação, mas é possível. Bom, é legal que você falou aí que toda máquina é possível a gente ter essa integração com o sistema FMS, mas eu acho que além disso precisam de outras interfaces. A pessoa começa, o cliente precisa começar a ter preocupação com ferramenta, precisa ter preocupação com cone, precisa ter N outras preocupações aí para que o processo rode de novo, eventualmente no final de semana. Ninguém vai querer, igual você disse, que a ferramenta quebre ali no sábado à noite e pare todo o seu sistema produtivo. E eu vejo que as empresas estão cada vez mais trazendo a tecnologia. Eu vejo que a pandemia, ela foi boa por um lado, que foi que as pessoas se preocuparam em realmente colocar um pouco mais de tecnologia dentro das fábricas para que elas conseguissem ser mais eficientes. Então, a pessoa sentiu um pouco na dor ali, poxa, não tem um operador, como que eu vou fazer para produzir? O FMS nessa hora aí, ele seria um fator importante dentro da produção, não é, Amazana? Com certeza o FMS nesse aspecto, ele é um game changer, até porque para que a empresa se prepare e receba todo o sistema FMS, ela vai ter que se digitalizar também muito mais do que uma produção sem um sistema de automação. E uma coisa interessante também que eu queria adicionar aqui, um ponto, é o seguinte, às vezes a gente pensa no sistema FMS só colocando e tirando o pallet de dentro de centro de usinagem para que a máquina rode 24 horas por dia. Mas tem uma série de outras coisas que você consegue fazer, outras aplicações também. Por exemplo, você consegue dentro da célula colocar uma tridimensional. Então aí, com a utilização de uma máquina com mais tecnologia, com uma baita capacidade de fazer limpeza, de remoção de cavaco, etc. Depois você passa essa peça por um sistema de secagem para depois levar essa peça para dentro de uma tridimensional e já tirar essa peça 100% medida de dentro da linha. Fantástico. Ou seja, você nem precisa depois pegar essa peça e levar para uma sala de medição. Você consegue controlar muito mais parâmetros para ter muito mais qualidade de todo o conjunto que você vai montar ali na frente. Esse é um exemplo. E aí, pensando talvez um pouco mais em alta produtividade, a gente usa também muito a FMS como buffer de produção, onde você tem, por exemplo, uma cabine com sistema de câmera superior, com beam picking. O beam picking faz a leitura, vê qual que é o modelo, por exemplo, virabrequim. Você tem virabrequim para três, para quatro cilindros, às vezes para diferentes tamanhos de cubatura de motor, etc. Então, aquele sistema beam picking ele consegue olhar o virabrequim que está lá dentro, definir qual que é o modelo, já guarda aquele pallet cheio de peças ali armazenadas e quando a produção pedir aquele determinado modelo de virabrequim, ela já começa a mandar para a linha de produção o virabrequim correto. Então, é uma operação 10 automatizada com virabrequim usando o sistema de armazém de pallets. Fantástico. E me diz uma coisa, por exemplo, numa produção 24 barra 7, a máquina, ela precisa identificar que o pallet que está lá está com a peça X para ele puxar a programação CNC lá com as ferramentas adequadas para aquele processo. Como que é feita essa comunicação? Está através de RFID e algo do tipo? Como que é feita essa comunicação com o sistema FMS, o pallet carregado com a máquina? Você pode usar um sistema RFID, essa é uma tecnologia que se usa muito, RFID, ou então o chipzinho Balof, que você pode ter em cada pallet dependendo do modelo da peça. Ou então, a partir do momento que o operador está fazendo aquela carga, você pode ter sistemas de pocaiocas ali também para inviabilizar uma fixação errada ou até pelo sistema de câmera, como eu comentei agora há pouco. Quando você tem um sistema de beam picking que ele vai enxergar o modelo da peça, então tem algumas tecnologias que você pode fazer. mas fato é, a máquina, o centro de usinagem, ele vira um escravo da automação. Então toda essa amarração, seja por RFID ou seja por entrada de código de barras e etc., tudo isso vai estar atrelado ao sistema de automação da própria Lieber. A partir do momento que uma empresa implementou um FMS, ele tem que mudar totalmente aquela visão dele de produção. Então ele não vai ser mais aquele operador fazendo carga e descarga da máquina, propriamente dito, mas ele vai fazer a carga e descarga eventualmente da preparação desses pallets que vão entrar no sistema FMS. Então você muda até a forma com que você lida com o operador. O operador não vai ter mais aquele contato direto com a máquina todo o tempo igual ele tem hoje de limpeza da máquina entre outros. Ele vai estar mais focado na preparação dos processos. E aí entra uma pergunta muito importante que eu acho que vale a pena a gente tocar. A gente sempre vem falando muito aqui no nosso podcast sobre a preparação dos operadores para essa nova realidade de processos mais automatizados. Você acredita que as pessoas elas estão hoje preparadas para esse processo automatizado? Você tem visto alguma coisa na capacitação desses operadores? Como que você tem visto isso hoje aqui no Brasil? Eu enxergo que quem tem um papel fundamental super importante para a indústria nesse aspecto inclusive é uma instituição que eu tenho bastante orgulho de falar dela porque é de lá que eu vim é de lá que eu comecei que é no Senai inclusive até ouvindo outros podcasts da Schunk eu vi que existe um projeto hoje para que várias unidades do Senai tenha inclusive me corrija se estiver errado até a Schunk tem participação nisso várias unidades do Senai estão recebendo bancadas para automação exatamente para preparar o nosso jovem aprendiz o aluno hoje a lidar com a automação então assim eu enxergo que o Senai tem um baita de um papel importante nisso eu enxergo que o Senai está correndo atrás disso o caminho que a gente tem que seguir é exatamente esse até porque a gente não pode esquecer que existe uma fuga muito grande do aluno hoje que não quer mais ir para essa área mecânica porque ele não se enxerga mais naquele ambiente se você colocar um aluno hoje jovem dentro de uma oficina mecânica do Senai onde tem lá um torno mecânico aquela frezadora manual e etc o jovem ele não se sente parte daquilo ele sente parte do que ele sente parte do robô do software do sensor e aí que a gente tem que usar até porque a gente não precisa mais de gente virando manivela na frezadora o que a gente precisa de gente que saiba programar a máquina para fazer aquilo e a gente precisa de gente que saiba como programar um robô para colocar e tirar peça de lá de dentro para rodar 24 horas por dia então assim eu enxergo que existe um grande caminho para a gente percorrer com isso né mas eu acho que o Senai está vindo aí está mostrando a sua pujança e a sua força para gerar esse tipo de mão de obra é e vale frisar que o Senai ele fez a reformulação dos cursos do plástico dos cursos do CDR que é corte dobro e repuxo e também do aerospace justamente para atender essa nova demanda eles perceberam realmente que o que o aluno ele precisava dessas novas tecnologias justamente para ele entender como que que ia ser a indústria e consequentemente capacitar esse pessoal para uma realidade nova da indústria que é o que? Mais automação né? Exatamente Mas juntamente com essa questão da capacitação quais os outros desafios que você vê na indústria nacional quando se fala de produtividade sistema FMS e tudo mais você vê algum desafio evidente dentro da nossa indústria para que essa realidade não aconteça num curto médio prazo como que você vê isso? É hoje a gente tem alguns dados que mostram que o Brasil está muito atrás de uma média mundial de quantidade de quantidade de funcionários no chão de fábrica versus a quantidade de robôs pela quantidade de robôs né? Eu não me lembro exatamente qual que é o dado do Brasil mas acho que são 30 e poucos A média mundial de robôs para cada 10 mil trabalhadores mundial é acima de 120 robôs Brasil tem 15 Brasil tem 15 até que eram uns 30 são 15 é metade Exatamente Então quer dizer isso denota claro que a gente está muito atrás isso daí que a gente tem aquele negócio ao mesmo passo que a gente está muito atrás a gente também olha para o horizonte e fala assim pô, mas peraí tem um baita de um potencial tem um baita de um mercado para a gente fazer né? agora quando a gente vai para a vida real quando a gente vai para os clientes visitar e falar sobre automação e etc a gente ainda se depara muito com a opinião de muitos empresários dizendo olha mas putz a minha operação aqui eu não tenho eu não faço um monte de peça igual eu faço cada hora uma peça diferente então aqui não dá para automatizar aí você chega mostrando o sistema FMS que dá para automatizar e você faz um baita de um projeto às vezes eu me esqueço até hoje alguns anos atrás eu fiz um projeto para um cliente ele tinha umas 10 máquinas né? CNC lá na fábrica dele e aí nós fizemos um projeto e mostramos para ele que se ele comprasse três máquinas nossas com o sistema FMS já integrado ele ia produzir quase o dobro do que ele produzia com aquelas 10 máquinas uau né? e ainda assim no final das contas ele falou assim tá, mas tudo bem se eu vender essas minhas 10 máquinas aqui eu pago talvez uma ou duas das máquinas vai faltar a terceira máquina e ainda a automação né? então quer dizer às vezes é uma visão às vezes um pouco tacanha de tudo isso a gente precisa ter uma visão mais a gente precisa começar a enxergar a automação como você ter uma produção mais controlada você aumentar o seu nível de qualidade você aumentar a sua repetibilidade junto com isso você vai estar aumentando a produtividade também né? e não simplesmente olhar para a automação né? uma coisa clássica ah, vamos colocar um robô aqui no meio para alimentar essas duas máquinas aí você vai lá faz a cotação mostra o preço não sei o que e tal o cara olha e fala assim pô, mas peraí com essa automação aqui eu pago o operador por 5 anos esquece que não vai funcionar você sabe uma coisa que eu vejo que é um erro às vezes no cálculo às vezes o pessoal vai analisar um cálculo de payback de um sistema desse aí está fazendo um cálculo de payback baseado na produção que ele tem hoje não na produção que ele pode ter ele pode ter ele tem que sempre fazer o cálculo baseado em cima poxa, eu vou aumentar minha produtividade eu consigo buscar mais pedidos e atender uma demanda quando às vezes ele faz em cima da produção que ele tem atual muitas vezes não vai dar payback realmente é isso aí porque a produção está baseada em cima do processo ineficiente que ele tem e aí quando você coloca num horizonte de tempo maior que você considera uma uma quantidade produzida maior muitas vezes esse sistema ele se paga é muito mais fácil no cálculo de payback então às vezes a gente se esbarra nisso daí também com os nossos sistemas de fixação poxa, hoje eu vou fazer um cálculo baseado no que eu tenho hoje não, você não pode fazer no que você tem hoje você tem que pensar no futuro no que você tem amanhã no crescimento e é só finalizando uma coisa interessante nisso pelo seguinte o pessoal faz o cálculo simplesmente em cima do salário mas ele não pensa por exemplo que ah, mas peraí eu vou ter que manter esse operador aqui mas será que daqui a 10 anos eu ainda vou achar o operador querendo colocar e tirar essa peça pesada dentro dessa máquina ou será que daqui a 10 anos vai ser mais fácil eu achar um garoto que saiu do Senai que pegou a experiência que manja tudo de robô que vai querer programar essa célula robótica exatamente entende? então assim também vai ter qual é o perfil de funcionário que vai ficar naquela empresa aquele perfil de funcionário que fala ah, isso aqui sempre foi assim há 30 anos e vai continuar assim ou se você começar a colocar robô você vai começar a ter um perfil de funcionário que vai olhar e falar assim não, peraí sempre foi feito assim mas pô, a gente tem que melhorar se a gente colocar essa, essa e essa tecnologia e aí que vem a produtividade exatamente mas a gente está chegando perto do fim da nossa conversa passou bem rápido mas voou o tempo a gente ainda tem o disordete ah, vamos lá não, calma antes do disordete que aí a gente vai colocar você numa saia justa aqui quer abrir para você deixar uma mensagem final aí sobre a Liber sobre o sistema FMS fique à vontade legal bacana bom falando um pouco sobre sobre o sistema FMS sobre a automação sobre todo esse mercado do cavaco que a gente trabalha muito, né eu sou eu sou um apaixonado pelo mercado do cavaco como eu comentei aí no início do podcast eu trabalho com máquinas desde 1997 adoro isso é às vezes surgem algumas oportunidades algumas coisas diferentes né e eu sempre falo não, não eu gosto eu gosto da máquina eu gosto do cavaco é nisso que eu quero ficar tal então assim esse é um pouco do meu perfil né falando sobre falando um pouco sobre Liber é empresa familiar que toma suas decisões é de uma forma muito rápida porque tem uma total autonomia então é uma empresa que reage muito bem a mudanças do mercado então a gente passa hoje dentro da indústria automotiva por uma grande mudança de cenário do veículo a combustão para o veículo elétrico então a empresa na parte de máquinas de engrenagem rapidamente já se adequou para novos processos de engrenagem de engrenagens para para a eletromobilidade né que são engrenagens com nível de qualidade que tem que ser muito maior do que o nível de qualidade das engrenagens para 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 motor a combustão então é esse é um ponto super interessante e dentro da automação também a empresa hoje ela passa realmente por uma reformulação porque tudo que se fez em automação até hoje foi para pegar a peça no ponto A e colocar no ponto B né alimentando uma máquina alguma coisa assim e agora a coisa muda um pouco de figura a empresa começa a enxergar que com a automação não é mais alimentar máquina de usinagem a automação agora é fazer montagem de conjuntos então a empresa hoje ela ela faz um grande investimento internamente para aprender para desenvolver novos processos para poder fazer montagem de pacote de bateria para carro elétrico então hoje aí entram uma série de operações diferentes que não tinha até então para eles que é processo de colagem processo de parafusar sabe processo de de verificar com uma câmera para ver se aquele conjunto foi tudo montado corretamente de torque parafusos para saber se montamos com o torque correto e etc e tal então são todas as coisas novas processos novos que a empresa tem que fazer e tem que desenvolver hoje e a Libera é uma baita de uma empresa sempre foi uma empresa de solução de engenharia né e ela passa hoje por toda essa alteração para acompanhar o mercado e para continuar trazendo solução aí para o mercado muito bom e é mais ou menos como a Shun que também tem visto né toda essa mudança do mercado fez com que nós buscássemos cada vez mais oferecer aos clientes solução não mais o produto de piatilheira claro faz parte o produto de piatilheira mas a solução completa agora chegou o nosso momento do Desardete eu esqueci de apresentar as pessoas que estão aqui conosco então a gente tem a Isabela cuidando todo o nosso som aí o Henrique cuidando da filmagem obrigado pessoal aí pelo pelo trabalho hoje vamos lá Isa começar no Desardete primeira pergunta você vai ter que fazer a gente tem duas possibilidades você vai ter que escolher uma e justificar a sua escolha então tecnologia FMS ou carga e descarga robotizado boa sorte é do ponto de vista de tamanho de mercado brasileiro carga e descarga robotizada muito bom e porque não FMS porque ainda é uma tecnologia que a gente ainda vem batalhando vem brigando e vem convencendo os clientes da necessidade mas o mercado ele ainda é muito menor do que o potencial que existe dentro de carga e descarga automatizada carga e descarga automatizada gantries etc muito bom e o segundo carro combustão carro elétrico rapaz quero ver eu sou meio eu sou meio old school eu gosto do carro gasolina potência é assim eu gosto do carro combustão eu acredito que ele é muito robusto né mas é eu tenho certeza que o carro elétrico realmente ele é ele é o futuro porque é uma quantidade muito menor de partes móveis para dar manutenção para dar problema e etc e tal e assim claro toda a parte de poluição esse tipo de coisa né mas tem um negócio interessante do carro elétrico também né essa não é tanto uma realidade do Brasil mas eu me questiono muito sobre até onde o carro elétrico realmente é green né porque se você tem alguém gerando energia elétrica com carvão então quer dizer só estou mudando lugar onde eu estou poluindo outro dia eu vi um vídeo a gente precisa melhorar nessa linha outro dia eu vi um vídeo de um carro Tesla sendo carregado com uma com uma com um geradorzinho a diesel então assim a gente começa a reavaliar justamente esses pontos mas assim mas eu acho que realmente é uma tecnologia que veio para ficar é com toda certeza eu não sei se ela é a final eu acho que de repente ela pode ser a de transição para depois vir o hidrogênio mas eu acho que ainda é muito cedo para a gente falar qualquer coisa disso exatamente tem muito que evoluir bom estamos chegando ao final do nosso podcast Manzano como que o pessoal consegue encontrar a Liber encontrar você nas redes sociais bom vamos lá a Liber nós temos nós temos o Liber Gear and Automation Systems que é direto da nossa coligada lá na Alemanha no LinkedIn aqui no Brasil nós temos a Liber Brasil também no LinkedIn só que aí aparece em posts da nossa divisão mas também das outras divisões de atuação da empresa o que é super legal porque dá um baita do overview de todo o potencial de tudo que a empresa tem para entregar para o cliente e para me encontrar no LinkedIn Rodrigo E6 da Manzano vocês vão me encontrar por lá eu vivo postando coisas sobre automação produtividade centros de usinagem máquina para fabricação de engrenagem que esse é o mundo que eu respiro no dia a dia muito bom para quem quer encontrar chunque nas redes sociais chunque Brasil no LinkedIn chunque BR no Instagram e no Facebook Rodrigo mais uma vez foi um prazer ter você aqui com a gente falar um pouquinho desse tema que eu vejo que é uma atualidade uma necessidade da nossa indústria muito obrigado pelo seu tempo quero agradecer a todos vocês que estão ouvindo quem está nos vendo também no YouTube eu espero que vocês tenham gostado desse episódio espero vocês no próximo até o próximo episódio tchau